As ambulantes de psicologia econômica e psicanálise. Um dos motivos por que é tão difícil medir bem-estar, satisfação, felicidade e tudo mais, é porque justamente tem sempre aquela diferença entre o que a gente lembra da experiência depois que ela passou e o que a gente está experimentando nesse momento exato. Por isso que o Kahneman tentou desenvolver este hedonimmetro que a gente falou no vídeo anterior. Mas mesmo assim fica complicado de pegar a pessoa no momento exato. Isso tem implicações, por exemplo, para a política pública. Porque se a população se lembra de uma maneira enviesada de um benefício que recebeu três, quatro anos antes, o que é que ela faz na hora de avaliar a gestão de quem implementou aquilo.